O mando de jogo era do Vasco, mas quem deve ter se sentido em casa foi o Flamengo, que contava com um número bem maior de torcedores na Arena Pantanal. Vasco, Flamengo, Arena Pantanal, palavras não tão comuns de serem usadas na mesma frase. Mas neste domingo, elas juntas faziam todo sentido. O jogo começou com as defesas levando a melhor sobre os ataques, dos dois times. Aí o Rodrigo tentou reviver o passado, marcar novamente um gol de falta na Arena Pantanal. Ele fez o gol de empate Cruz Maltino contra o Cuiabá na Copa do Brasil deste ano. Mas dessa vez, ficou no quase. Quase que se transformou em gol, depois da ótima jogada do Madson pela direita, passando por Anderson Pico e cruzando para o Riascos, abrir o marcador. E depois dessa jogada, a torcida rubro-negra passou a pegar no pé do lateral Anderson Pico. Na última chance do primeiro tempo, o Anderson Pico até tentou se redimir, mas não teve jeito. Último lance do primeiro tempo e do lateral, que foi substituído. Na segunda etapa, o técnico do Flamengo, Cristóvão Borges, tentou encontrar um anjo para mudar a história do jogo. Colocando o Alan Patrick, que na verdade infernizou a defesa do Vasco. E depois, Marcelo Cirino e Paulinho. Mas quem assumiu o papel de anjo foi o goleiro Charles do Vasco, que fez a melhor defesa do jogo no chute do Alan Patrick. O Flamengo foi melhor no segundo tempo. Tentou pressionar, mas no fim, os três pontos do Clássico Carioca, que começou com os dois times na zona de rebaixamento, foram para o Vasco. Bom, foi um jogo muito competitivo, até pela situação dos dois no campeonato, e a nossa principalmente. Nós tínhamos que conseguir um resultado positivo. E nos organizamos durante a semana, acho que até provocamos uma surpresa no time do Flamengo, do jeito que nós nos organizamos. O nosso primeiro tempo foi muito bom, o segundo tempo deu uma caída. E normal também, porque nós não estávamos enfrentando qualquer um. Se tecnicamente não foi um grande jogo, e eu não discordo, a entrega, tanto do Vasco quanto do Flamengo, foi enorme. O desgaste também. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, e agora falando de Vasco, para que a gente retome o nosso caminho, o caminho que é de direito do Vasco. O fato de a gente aceitar a marcação, porque para que tenha passe, posse de bola, tem que ter movimentação. A nossa movimentação no primeiro tempo, ela praticamente não existiu. Diante disso, fomos facilmente marcados, e daí tem dificuldade, os jogadores, as opções, elas não aparecem, e aí, quer dizer, induz ao erro. Então, com essa pouca movimentação, sentimos bastante dificuldade. Já no segundo tempo, foi diferente. Movimentamos um pouco mais, tivemos uma melhor ligação, e daí conseguimos criar algumas jogadas.